Fala galera que acompanha o AutoRPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês Hoje vamos falar um pouquinho sobre o coletor de escape dimensionado Um assunto que é vasto e complexo num nível que é tão distante que muita gente ainda não consegue pensar A profundidade que é desenvolver um coletor de escape para um carro Por isso, no vídeo de hoje, eu não vou conseguir dar para vocês Ah, o diâmetro tal é certo, o comprimento tal é certo, isso é muito complexo Mas eu vou dar uma explicação para vocês Eu vou abrir a cabeça de vocês com informações bem interessantes sobre o sistema de escape Antes da gente começar, eu quero lembrar vocês Não deixa de se inscrever aí no canal, deixar o like de vocês Ativar o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for E na descrição do vídeo vocês já conseguem encontrar as informações da Made for Street Nossa parceira onde fica aqui o Espaço AutoRPM Da Pneufree.com, o maior e-commerce de pneus do Brasil E também da RS Air Filter, uma marca brasileira de filtro de ar esportivo No caso da Pneufree.com, o cupom AutoRPM te dá 2% de desconto em todas as rodas e pneus Que existem por lá pessoal E no caso da RS Air Filter, o cupom ARPM10 te dá 10% em todos os filtros de ar esportivos Que existem no site da RS Air Filter Vamos lá, vamos falar sobre agora esta peça que é belíssima Coletor de escape dimensionado Toda vez que a gente para para olhar, a beleza dele, o desenho dele é uma coisa Para quem gosta de mecânica, é algo surreal E o formato do coletor de escape, ele está diretamente ligado com a faixa de rendimento do motor Quer dizer, aonde ele vai render mais E também, não menos importante, ao som que o motor vai fazer Então é possível você desenvolver um coletor de escape com empresas especializadas Somente para mudar o som do ronco do carro Então dá para fazer coletores mais longos, os dutos primários mais longos, mais curtos Enfim, é muito complexo, muito interessante Via de regra, é legal falar isso Todo carro, todo carro, basicamente todo carro consegue a combustão, com o motor a combustão A gente consegue mudar alguma coisa no rendimento dele em função do coletor de escape Mesmo os carros mais top de linha, mais premium, mais caros do mundo Por quê? Porque quando uma montadora desenvolve e lança um carro, eu sempre digo isso Ela tem que atender uma série de normas Emissões de poluentes, consumo de combustível, nível de ruído e por aí vai Então quando você vai partir para uma coisa dimensionada, você pode criar algo específico Existem diversos tipos de coletores de escape Ah, tem por exemplo, quando a gente fala de motor 4 cilindros Tem o 4 e 1, que é esse caso aqui As 4 saídas dos 4 cilindros vão se unir somente em uma saída Existe o 4, 2 e 1, ou os 3 Y, que o pessoal chama Que duas saídas vão para uma união só Outras duas saídas vão para uma união só E dessas duas uniões separadas, junta-se para uma terceira Para ir para um escape só Então o pessoal chama de 3 Y Vamos lá, senhoras e senhores Vamos falar um pouquinho sobre performance Que é o que a gente mais gosta aqui no AutoRPM O coletor de escape, se a gente for pensar a fundo Ele está diretamente ligado Para ele funcionar bem, ele tem que ser um casamento Entre o diâmetro da tubulação Entre o comprimento da tubulação E, muita gente não sabe, mas principalmente A esta parte aqui que vai receber as 4 saídas de escape Quando você fala com um engenheiro Quando você fala do desenvolvimento de um sistema de escape Isso está ligado diretamente ao cabeçote Ao número de válvulas, ao formato da câmara de combustão E, também, não menos importante, ao overlap Ou ao cruzamento de válvulas Quer dizer, é o momento em que Vamos pegar aqui Duas válvulas, cadê a maior admissão? O cruzamento de válvulas é o momento em que A válvula de escape está se fechando Ou seja, teve a combustão Teve a parte da exaustão A válvula de escape está se fechando E a válvula de admissão está abrindo Então, esta peça aqui Ela vai explorar diretamente E, principalmente, este momento de overlap aqui É muito complexo E é muito bacana Porque, se a gente for falar do desenvolvimento vai mais puro Como eu disse, coletor de escape Cabeçote, número de válvulas, câmara de combustão A graduação do comando de válvulas Tudo isso conversa Então, por exemplo, só para dar uma noção para vocês Este aqui é um coletor de escape de motor AP Chamado Formula A gente vai testar Vocês vão ver no mês que vem agora Este coletor no motor 1.8 Eu acredito que, provavelmente, este coletor aqui Vai trazer um aumento de rendimento para este motor Em faixas de rotação mais elevadas Vai priorizar a potência Só que este aqui é um coletor genérico Então, toda vez que a gente fala de um desenvolvimento fino E preciso E para extrair o máximo de rendimento Leva muito tempo de desenvolvimento Teste, análise em software Para ver o cruzamento dos gases aqui Na parte do escape e por aí vai Então, assim Isto aqui é uma peça de prateleira Que a gente chama Ela não foi desenvolvida do zero Só para aquele motor específico Por que eu digo só para aquele motor específico? Porque você pode aplicar este coletor de escape aqui Num carro com um cabeçote com fluxo aprimorado Com outro eixo de comando de válvulas Com uma outra taxa de compressão E por aí vai Então, esta mesma peça que pode ser aplicada lá Vai ser aplicada no motor 1.8 original Ou seja, entendeu? Ela já não foi desenvolvida Para poder, tipo, oferecer o máximo Em uma determinada situação É bem complexo É bem interessante Como é que a gente pode começar? É difícil É interessante É muito legal Mas vamos lá O sistema de escape, pessoal Ele tem que ser pensado Desenvolvido Com o diâmetro de tubulação Adequado para o seu motor E com o comprimento Aqui dos dutos Adequado para o seu motor Porque tudo no motor O motor é uma bomba, né? O pessoal fala Tudo é uma pulsação Então você tem combustão o tempo inteiro Então, por exemplo 1, 3, 4, 2 1, se está na frente É isso aqui 1, 3, 4, 2 É a ordem de combustão do motor Então saiu, vai Uma carga aqui Vamos fazer como se fosse desse tamanho De misturar combustível e queimada Do 1 Depois do 3 Depois do 4 Depois do 2 Aí ela está se movimentando para cá Aí repete-se o ciclo Aí mais uma carga aqui 3, 4, 2 Então tem uma carga Tem um espacinho Tem uma outra carga Tem um espacinho Ou seja, tem uma combustão Tem uma espera Tem uma combustão Tem uma espera Entendeu? Porque o motor funciona Com 4 tempos Admissão, compressão Combustão e exaustão Então a parte de exaustão Libera os gases Para o coletor de escape Então é sempre essa pulsação Porque pulsou um aqui Pulsou um aqui Pulsou um aqui Pulsou um aqui E fica assim funcionando Imagina Em altíssimas rotações Isso é frenético E tem uma frequência De saída de gás no escape Saiu, parou Saiu, parou Saiu, parou Isso aí Está diretamente Relacionado Com o enchimento Do cilindro Com a nova carga De mistura a combustível Que está relacionada Ao cruzamento Das válvulas Isso pessoal Vem do estudo De um engenheiro Que tem uma patente francesa É o Mikael Mikael ou Mikael Cadenasy Ou Cadenasy Eu não sei pronunciar direito O nome dele O princípio Que ele explica É o princípio Que todo mundo Que é engenheiro Que é da parte mais profunda Estuda Para poder desenvolver O motor De um modo geral E principalmente A parte do sistema de escape Que é Toda combustão Gera uma pressão Muito alta Então você tem lá No cilindro Uma combustão Pressão muito alta Essa combustão Essa pressão muito alta Quando ela tem Uma parte de saída Um lugar por onde ela pode sair Gera-se um vácuo Então é Pressão, vácuo Pressão, vácuo Entendeu? Sobe e desce Sobe e desce Então é isso Você tem uma combustão No espaço confinado Quando tem um lugar Para sair Os gases saem Tão rápidos Que eles geram um vácuo Ou seja Gera-se uma depressão Uma pequena depressão No lugar onde ele está Isso é um conceito Muito básico Quem me acompanha No Instagram Já viu eu brincando Algumas vezes Com este tubinho De álcool em gel Eu tentei acertar O tamanho dessa Vai, da saída Aqui para o álcool em gel Para ver se eu conseguia Fazer Perpetuar o sistema Cadena C O efeito Cadena C Que é assim Se eu pegar isso com Não faço isso em casa Eu já fiz aqui muitas vezes Mas Se Eu acendo o fogo aqui em cima O fogo pega aqui Ele entra Tem uma combustão aqui dentro Só existe este ponto aqui Para a saída da mistura Combustível e queimada Só que Como ela sai com uma pressão Muito alta A pressão aqui dentro Abaixa rapidamente E isso faz puxar Mais ar Assim que o ar Eu acendei isso aqui E deixar ele Funcionando Lembra o motor Aqui de um modo geral Do tamanho que eu fiz Ele só faz uma E apaga Mas algumas vezes Já deu para fazer um Tem gente que já fez isso na internet Mas eu vou tentar fazer para vocês agora Não fez Deu? Deu? Deu pegar Deu pegar Isso é muito legal Que da hora Como o meu experimento Não deu muito certo Eu vou usar essa imagem Que eu peguei da internet aqui Para vocês verem O efeito cadena C Sendo perpetuado Por algum momento Pô, Murta, legal Então tem uma pressão Tem a saída dessa pressão De um determinado ambiente E a depressão O que que isso quer dizer? O que que isso influencia? A pressão, pessoal Você tem que desenvolver O sistema de escape Quando você quer performance No seu carro Em uma determinada faixa De rotação Você quer que esse coletor de escape Ele seja o mais eficiente possível E o que que eu quero dizer Com o mais eficiente possível? Porque fala de eficiência É a coisa mais genérica que existe Certo? Você quer que ele tenha A maior depressão possível Ou a menor pressão possível Então você quer o que? Que tenha uma carga De mistura combustível Que ela saia Pelo duto Numa velocidade enorme Enorme, enorme, enorme E por que que você quer Que ele saia Numa velocidade enorme? Porque teve a pressão Daí teve a combustão Tá saindo pelos gases de escape A velocidade enorme Permite com que Número um Você esvazie O máximo possível Do cilindro De mistura A combustível Queimada Certo? Então toda vez que vai receber Uma mistura Uma carga de mistura A combustível nova Você quer que não tenha nada Na teoria Restante da combustão passada Ponto número um é esse O ponto número dois É o que? Quando você tem Essa combustão A pressão E o vácuo No momento que Os gases de escape Estão saindo Ali Do cilindro A válvula de missão Tá começando a se abrir Então essa depressão Que é criada Com uma perfeita saída Dos gases de escape Ela ajuda a sugar A próxima carga De mistura A combustível Pessoal Então nesse momento De cruzamento de válvulas Aqui teve a combustão Pau Aí foi lá pra baixo Do pistão A válvula de escape Se abriu A mistura a combustível Queimada Os gases queimados Saem numa velocidade Altíssima E a válvula de missão Começa a se abrir Essa saída dos gases De escape Vão puxar A próxima carga De mistura A combustível Então olha que interessante São duas coisas Você vai querer Expelir tudo Pra deixar mais livre possível Pra próxima carga De mistura a combustível Além de dar velocidade De entrada Da próxima carga De mistura A combustível Dentro do motor Então um coletor de escape Bem dimensionado Pessoal Ele faz isso Ele não oferece turbulência O que acontece É um princípio Se você for olhar De pressão A gente fala muito disso Quando a gente vai Turbinar um carro Por exemplo E não há uma atenção Ao sistema de alimentação Pensa no bico injetor Bico injetor Vamos fazer de conta Vamos fazer de conta Que o sistema de alimentação Ele trabalha com um quilo e meio De pressão Um bar e meio Então tem um bar e meio De pressão Pro bico injetor Ele pulverizar O combustível Pra se misturar com ar Se você Turbina esse carro Sem cuidar Do sistema de alimentação Da pressão de combustível Do sistema de alimentação Porque pressão é uma coisa A vazão é outra Mas se você não cuidar Da pressão Vai acontecer o seguinte Você turbina o seu carro Com um quilo de pressão Só que você só tem Um quilo e meio De pressão De combustível Se você somar As duas pressões Você só vai ter Meia Meio bar Ou 0.5 grama Não Ou 0.5 bar Ou 500 gramas De pressão Ali Pro bico injetor Conseguir injetar o combustível Se você colocar Um quilo e meio E um quilo e meio Não sai combustível Entendeu? Então Essa questão É a mesma coisa Aplicada aqui Para o coletor de escape Um princípio bem básico Então faz de conta Que Quando a pressão Dentro do cilindro Para sair os gases de escape Esse é só um número Que eu estou chutando É 40 bar Por exemplo Se o teu coletor de escape Por exemplo Tem 0 bar de pressão Ele não tem nada Ele não tem nenhuma resistência Aqui dentro E a massa de ar Que já está aqui dentro Não causa nenhuma resistência A velocidade Com que a mistura Combustível queimado Os gases queimados Vão sair Vai ser altíssima Agora Se você tem 40 bar de pressão Ali Dos gases queimados Para sair Do cilindro E já tem 10 bar De pressão aqui O que acontece? 40 Menos 10 Dá 30 Ou seja Ela já vai sair Em uma velocidade menor Então Para você conseguir Reduzir A pressão Do sistema de escape Para poder puxar Essa mistura Combustível queimada Isso aí tem que estar ligado Diretamente com o que? Com o diâmetro Da tubulação O comprimento Da tubulação E nessa parte aqui Que é muito interessante Que pouca gente atenta De um modo geral É o que? O desenho O ângulo em que Essas saídas de gases de escape Que estão conectados Eles são essenciais Para gerar vácuo Nos outros cilindros Então Você tem uma combustão Saindo aqui do cilindro Um por exemplo Ela percorreu para cá O desenho E a velocidade com que Essa carga de gases queimados Vai sair por aqui Esse desenho Vai gerar vácuo Nos outros Nas outras saídas Num bom coletor Então tem coletor Às vezes você coloca Por exemplo Vai bater um ar Que o pessoal chama Numa saída aqui Às vezes empurra para cá Não é isso que você quer Você quer bater um ar aqui E que na hora que você bater um ar Se você colocar um papel Ele sugue o papel para cá Então é isso que um bom coletor de escape Isso é só um teste super básico Simples Enfim Primário digamos assim Porque a coisa é muito mais complexa Com o desenho Com temperatura E por aí vai Mas é basicamente isso Então o coletor de escape Bem dimensionado Você não pode ter por exemplo Dutos extremamente largos E longos Saindo do coletor de escape Porque se o seu motor Por exemplo Ele não tem um super overlap Se ele por exemplo Tem um deslocamento pequeno E por aí vai Então todas as partes Conversam Por que? Justamente a pressão Se você tem um coletor de escape Com um duto muito largo E muito longo Quando sai a carga Da mistura combustível Como a área é muito grande Ele se expande Quando ele se expande Ele perde velocidade Então ele começa a andar Mais devagar pra cá Quando ele anda mais devagar O que acontece? Ele fica com uma pressão maior Aqui dentro do duto O que significa que? Que na próxima combustão Na próxima exaustão No próximo ciclo de exaustão Do motor Os gases que estão lá dentro Do cilindro Eles vão ter uma resistência maior Pra poder sair Eles não vão ser sugados Eles não vão ser puxados Isso é um princípio básico Do efeito Cadena C Que eu estava falando pra vocês Então é muito Esse vídeo É pra alertar vocês Sobre a questão do dimensionamento Não adianta você colocar Um super coletor de motor 3.0 No motor 1.0 Não vai dar certo Por mais que a furação Encaixe em algum momento Entendeu? Por que? Diâmetro dos dutos De um modo geral Muitas empresas Isso pessoal não é pra desmerecer ninguém Ou pra colocar problema Nenhuma empresa Não é isso Mas Como isso é um assunto Muito complexo Que envolve muito estudo E batalha E teste e tudo mais O pessoal testa muito pelo teste Ah, deu certo aqui Vamos fazer Ah, faz um outro formato Deu certo ou não deu Ganhou rendimento ou não deu E por aí vai Mas via de regra São esses os conceitos Pra você ter um aumento De performance no motor E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenha dado pra dar Uma ilustração Uma noção Sobre o que é Um coletor de escape Dimensionado Porque isso faz toda a diferença Em um motor aspirado E toda a diferença Em um motor turbo também Quer dizer Você quer por exemplo Que os diâmetros E o comprimento da tubulação Seja igual Para todos os cilindros Pra permitir o que? Justamente com que a pulsação Seja adequada E essa parte de retirar A misturar combustível De dentro do cilindro Seja eficiente em todos os cilindros É uma questão de equalização E é isso aí O assunto é muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Deixem lá nos comentários As dúvidas Sugestões de vocês Pra gente ver Se a gente não gera Um próximo vídeo Mais pra frente Mais profundo Mas o conceito é esse Isso é muito legal Pra vocês irem pensando Na hora de desenvolver Alguma coisa Por causa de vocês É isso aí galera A gente se encontra Numa próxima Quero lembrar vocês Tudo que a gente faz aqui Só acontece com o apoio Da ApanelFree.com E da RSA Filtre As informações As empresas E o cupom de desconto Estão na descrição do vídeo Deixa o like de vocês Fortalece aí pra gente A gente se encontra Numa próxima Valeu E até já Tchau Tchau Tchau